Próximo Jeep Compass mostra suas formas para estrear já em 2025. E não caia em mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. O próximo Jeep Compass está tomando forma e promete versatilidade para manter sua boa reputação e vendas tanto na Europa quanto nas Américas. Para isso, a Stellantis adiantou as formas do SUV médio, que estreará no ano que vem no velho continente. Segundo a Stellantis, o novo Compass oferecerá vários sistemas de propulsão multi-energia, proporcionando capacidade acessível, desempenho superior e tecnologia. Estreando o primeiro na Europa em 2025 com produção em Melfi, Itália, o novo Jeep Compass se expandirá para a América do Norte, com produção em Toluca, no México, assim como globalmente em 2026. Nesse último, com produção na planta de Goiânia em Pernambuco, bem como também com fabricação na Índia, não haverá um similar chinês ou muito menos coreano. Feito sobre a plataforma global STL Amédium da Stellantis, o novo Compass terá motorização a combustão, gasolina, diesel e flex, bem como versão híbrida plug-in e 100% elétrica. Estas duas serão importantes para os mercados dos Estados Unidos e Europa, nessa ordem, mas também veremos o primeiro tipo aqui com o projeto BioHybrid. Todavia, o novo Jeep Compass Furby terá formas diferentes, dependendo do mercado. Aqui, o uso do motor GS 1.3 Turbo Flex será mandatória no SUV de tração nas quatro rodas, com o conjunto atual de até 185 cv, mais um motor elétrico traseiro de 60 cv. Se espera que tenha uma programação melhor que o atual Furby é importado da Itália. Por lá, o uso do novo GS 1.5 Turbo deverá ajudar o médio da Jeep, ainda que a variante 100% elétrica seja o destaque regional. Já nos Estados Unidos, o recente 1.6 Turbo deve usar um ou dois motores elétricos para compor o novo Compass mexicano no mercado americano, se o próximo governo local deixar. Nas demais opções, os motores GSE, GME e JTDM, os conhecidos Firefly, Hurricane e Multijet, respectivamente, continuarão a fazer parte do negócio, tanto lá quanto cá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.